Por um momento cedeia, pensa que tudo isso teria um fim Senuidade eu não pense, não sei se a teria um final feliz O que me assustei é a pressão que nos obriga a ser frio Com a naturalidade desencarar a perda de um imã Vou deixar de sonhar, por os pés do serrão Não mais enganar, fora de chorar, de cair, resistir Levantar e pensar, não olhar pra trás, desistir jamais Tarde demais para voltar atrás, vou terminar o que comecei Pensar nos olhos para a dor e aquecer o amor O que me mente só acabou, é que nunca começou Vou deixar de sonhar, por os pés do serrão Não mais enganar, fora de chorar, de cair, resistir Levantar e enfrentar, não olhar pra trás, desistir jamais Tudo se confunde sem noção de nada Bomba são brinquedos, flores talvez possam explodir A vida é um quebra-cabeça incompleto Hoje a peça que volta se chama Esperança Aê, obrigado Valeu, hein, meu Valeu, hein, meu